Se você não tem muito tempo para fazer exercícios durante o dia, não se adapta muito bem a academias ou prefere evitar atividades físicas debaixo do sol, uma boa oportunidade para movimentar o corpo é participar de caminhadas noturnas e uma delas será realizada nesta terça-feira em grupo e com toda a segurança. O repórter Agnaldo Montesso tem mais informações. A caminhada vai ser a partir das 7 da noite e vai sair da academia de rua do Alto da Vila Paiva. Mas quem vai dar mais informações para a gente é o Flávio Pontes, que é professor de Educação Física lá na CEMEL. Então Flávio, é a primeira vez que vocês fazem. Como que vai ser esse trajeto? É um trajeto dessa primeira caminhada noturno, é um trajeto mais simples que nós preparamos para o pessoal. Ele tem cerca de 8 a 9 quilômetros, ida e volta. E o objetivo nosso que nós quisemos é lançar um desafio para o pessoal. A gente tem sempre feito as caminhadas nos finais de semana, durante o dia. E o pessoal estava pedindo para a gente. E nós vamos realmente para a estrada de terra, então ela não é à noite dentro da cidade. Então nós vamos para o local escuro mesmo. E como que vai ser a segurança e a pessoa tem que levar a lanterna mesmo? É muito bem lembrado. Um dos itens obrigatórios que nós estamos pedindo é justamente uma lanterna para facilitar o deslocamento na estrada de terra. É uma estrada conhecida do pessoal, que é atrás da Copasa. É uma estrada larga, uma estrada batida, mas é necessário o uso da lanterna para facilitar e evitar pisar em algum buraco, alguma coisa nesse sentido. E para isso também nós teremos o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, facilitando o trajeto com motos e iluminando melhor a estrada. Vamos falar um pouquinho em relação às roupas que as pessoas devem vestir. Qual é a roupa que é adequada para essa caminhada? Especificamente para essa caminhada, nós sugerimos, ainda mais esse período que nós estamos vivendo de inverno, que o pessoal vá um pouquinho mais agasalhado. Usar calça mesmo, pode ser uma calça de tectel ou material apropriado para caminhada ou para corrida. O uso de blusa também é interessante, até mesmo para cortar um pouco do vento. E aí vai de cada um. Se a pessoa achar que ainda tem necessidade de usar uma luva ou não, ou um cachecol, ou até mesmo um boné ou uma touca, vai de cada pessoa. Tem pessoas que sentem mais frios e menos frios. Me fala um pouco da importância da caminhada. Ela é recomendada para todas as idades, para todas as pessoas, Flávio? Bom, desde que a pessoa não tenha nenhuma restrição médica, todos podem praticar a caminhada. Desde crianças, jovens, adultos e idosos. A caminhada é considerada um exercício aeróbico. E se feita regularmente, com um tempo mínimo de 30 a 40 minutos, ela auxilia, ela ajuda muito a pessoa a queimar gordura. Então ela consegue eliminar peso e ainda combater alguns fatores de risco que nós temos hoje aí. Que são o triglicérides, o colesterol alto, a glicose. Então ela ajuda a diminuir esses níveis sanguíneos, melhorando muito a saúde da pessoa. Flávio, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que a caminhada noturna é a partir das 7 da noite. A galera vai sair lá do Alto da Vila Paiva, lá da academia de rua. Não é preciso fazer inscrição e é totalmente de graça. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Tchau! Tchau! Obrigado.